O que está resolvido? Bom, pessoal, desculpa a demora, tenho um probleminha técnico aqui, mas já resolveram. Então, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre pensamento quântico, meu nome é Marco, Marco Elias, eu sou médico, clínico geral, sou formado no Rio de Janeiro, no Federal, formado em 88. Fiz pós-empatia e saúde quântica. Faço clínica geral, trabalho no socorro, tenho um consultório que eu atendo apenas a medicinas alternativas. Hoje nós vamos falar sobre pensamento quântico. Eu separei aqui, nós temos mais ou menos uma hora para a gente conversar, eu gostaria que isso fosse um diálogo, uma conversa, e que vocês pudessem participar, podem mandar perguntas aqui, o que vocês quiserem, mas nós vamos separar no finalzinho, uns 15 minutinhos, para a gente só fazer uma troca. Tem três assuntos que eu acho bem interessante a gente abordar, que dentro do pensamento quântico, a gente discutir primeiro o que é uma visão, a visão quântica, de como a gente encarar e discutir um pouco dessa visão, de como se posicionar perante isso. Vamos falar um pouco sobre saúde quântica e sobre as terapias quânticas, esses três aspectos. Vamos ver se a gente fica uns 15 minutinhos falando de cada um deles rapidamente, e a gente vai depois abrir para conversar e trocar algumas coisas. sobre a visão quântica, a gente primeiro tem que entender o que é a visão, a visão é como nós percebemos a nossa realidade, como a gente percebe o quântico, como a gente vê a nossa realidade, mas dentro de uma ótica, uma visão diferente, quântica, as nossas vivências, os nossos acontecimentos, a gente vai ver que essa nossa discussão é direcionada para o pessoal que já faz pós em terapias vibracionais quânticas, mas também aberta a todas as pessoas, no público de aula. Então, eu vou tentar dar uma aprofundada em algumas coisas, e algumas outras coisas, explicar bem o básico para todos que queiram saber que não tem uma base maior. Então, assim, como a gente vê essa realidade, é a nossa percepção, a nossa percepção de realidade. O termo quântico foi criado por Max Planck, que foi um físico alemão, do tempo lá de Einstein, que é, em 1900, começo de 1900, que teorizou uma série de... fez algumas equações que guardam o nome de quântico e constantes de Planck, Max Planck, que deu início à física quântica e todo o embasamento científico, que até hoje ainda nós temos. Quântum é a menor partícula de energia em uma partícula, a menor quantidade de energia em uma partícula, que é a energia de um fóton, que é medido em termos... é um número grande, mas com uma quantidade bem pequena de energia, que é 0,23 zeros, 6629 joules por segundo, que é a quantidade de energia de um fóton. Esse é um quântum de energia. Menos que essa quantidade de uma partícula, ela não é mais partícula, ela se torna uma onda. Então, a onda... a onda é... é essa quantidade de energia antes de se tornar partícula. Antes da partícula ser formada, essa onda, ela simplesmente é uma possibilidade. É uma possibilidade de vir a ser alguma coisa no mundo físico. Quando ela se torna uma partícula, ela já é uma probabilidade. Os físicos conseguem colocar essa probabilidade dentro de gráficos. Então, vamos dizer o seguinte, quando você tem uma onda, uma onda de energia no ar, um elétron circulando, vamos dizer, se fosse um elétron só circulando na sala. Ela é uma onda. antes, se você prestar atenção nessa onda, ela se torna uma partícula. Então, a realidade depende da visão daquele que presta atenção naquilo. Antes, ela é só uma possibilidade e passa a ser uma realidade. Na medida em que se transforma de onda em uma partícula. Isso é uma ideia que depois a gente vai vendo a importância disso tudo. dentro de Max Planck, que é um físico que tem umas coisas bastante interessantes que você está pensando por nós. O cara era só físico. Ele dizia o seguinte, para entender, vou até dar uma lida porque é um texto dele, para entender como essa transformação ocorre de onda para partícula, temos que entender que toda matéria, isso é palavras dele, toda matéria origina e existe apenas em virtude de uma força que cria, mantém e une os átomos. E por trás dessa força há uma mente consciente e inteligente. Essa mente é a matriz de toda matéria. Então, Max Planck, que era um físico, ganhador do prêmio Nobel em 1918, com a teoria prática, já dizia isso, que atrás da matéria há uma mente consciente e inteligente que cria a força que mantém toda a matéria unida e preservada. Isso é o Max Planck que falou, isso é o meu nome. Então, podemos entender que a visão quântica é como a nossa percepção da criação da nossa realidade. isso é a visão da percepção do que é o quântico. Vamos falar um pouco agora sobre a saúde quântica. A saúde quântica tem a ver com o entendimento do que é o lístico. porque a própria teoria quântica ela lida com essa ideia do holismo, da totalidade, da unidade e o todo, que não são separados, que é uma coisa só. O holístico vem da ideia de que um organismo não pode ser explicado simplesmente pela somatória do todo. Até Aristóteles dizia que nem pensava nessa coisa do quântico nada, mas assim, Aristóteles dizia que o todo é maior do que a somatória das partes daquele organismo. Então, o todo do organismo é maior do que a somatória das partes desse organismo. O que é uma coisa que hoje em dia a gente tenta separar, fazer toda a separatividade das coisas e que é uma ideia cartesiana, que é o oposto do holístico. Porque o holístico também é chamado não-reducionismo. Não-reducionismo que é o pensamento cartesiano, racionalista. O pensamento cartesiano vem de René Descartes, que era um pensador francês que deu toda toda essa, que promoveu uma revolução naquele determinado momento ali do século 19 e que manteve até hoje, século 18 e 19, que manteve e mantém até hoje essa ideia de que só a razão explica os aspectos materiais. E só a razão consegue fazer a explicação da própria ciência. A ciência hoje é relacionada à razão e deixou à parte esses outros aspectos holísticos, que é muito além da razão. Isso inclui a razão mais outros aspectos que fazem parte desse turco. O Descartes também era chamado em latim cartesios, por isso vem o cartesianismo. Esse aspecto do cartesiano separa tantas coisas que hoje, por exemplo, a mente do corpo não são separadas, mas eles conseguem fazer uma separação. que se tornou uma dualidade. Separou coisas que não são separadas. O nosso corpo tem que ser entendido como um aspecto amplo, na sua totalidade. Isso é baseado em vários níveis de entendimento. O nível físico, o nível energético, o nível emocional, o nível mental, e o nível espiritual. Tudo isso aí, tudo isso é o homem. Hoje a gente vai em um hospital, às vezes um médico passa um plantão para o outro e fala assim, olha, você chegou aí um estômago, está ruim? Chegou um pulmão com câncer, um músculo quebrado, quer dizer, são partes, as pessoas mencionam o outro como uma parte, não como um todo, não como um seu. Isso tem que ser resgatado. todos esses aspectos, a parte mental, emocional, físico, espiritual, energético, estão intimamente ligados, interligados, intrinsecamente ligados, e interdependentes entre eles. Nada acontece de um em um corpo desses que não reflete o outro. Então, nós temos que avaliar, toda vez que a gente aborda um paciente, um cliente, alguma pessoa, a nossa visão tem que ser mudada, de que ele é um todo e tem que ser abordado como como tal. Nós nunca podemos dizer, ah, estou com um topo de dor de cabeça, então, remédio só para dor de cabeça. Tem que se avaliar melhor e ver a parte emocional, a parte mental dele, como é que está, como é que você vai lidar com a parte energética, o que você vai fazer com isso. E que nós temos esse, nós temos essa condição hoje. Se eu toco uma olhada no relógio para não me perder. Um exemplo disso, para a gente entender o que é o holístico, a gente pode falar sobre os neuropeptídeos. Os neuropeptídeos são substâncias produzidos no cérebro que, quando a gente cria um pensamento, esse pensamento, quando ele toma forma, momentos, instantes depois, é criado uma substância dentro do cérebro que vai abrir uma janela para que as emoções para que aquelas emoções se manifestem. E depois, aquilo lá é espalhado por todo o corpo e o corpo inteiro sente aquilo que a pessoa ela emoção. O neuropeptídeo, ele é um carreador, é um carreador das emoções. e como é que esse preptídeo, ele só é criado de acordo com o pensamento que você tem. Se você tem um pensamento de uma, um pensamento bom, ele, a hora que chega, ele é identificado no tálamo onde é produzido essa substância, chega ali, o tálamo vai pegar um peptídeo e um neurotransmissor, faz uma junção dos dois de acordo com o pensamento que tem, coloca a emoção, ela é como se fosse entre aspas grudada ali e aquilo ali é jogado na corrente sanguínea e aquilo espalha como uma mensagem para o corpo inteiro o pensamento que está sendo criado. O pensamento, então, ele é um mensageiro. Esse mensageiro, ele, quando chega no sangue, ele se une a uma membrana de um linfócito. O linfócito é uma célula do sistema autônomo, do sistema imunológico, que é uma célula branca. Nessa membrana tem como se fosse o buraco da fechadura para a chave entrar, a chave neuropeptídeo. Então, naquele exato momento, naquele exato buraquinho da fechadura entra aquele neuropeptídeo específico. quando entra aquilo ali, a célula do linfócito ele se modifica. Se modifica e de acordo com a emoção que está naquele neuropeptídeo. Dessa forma, ele recebe aquela mensagem e essa célula se dispara pelo corpo inteiro, emitindo fisicamente o resultado daquele último análise do pensamento. Então, olha como é importante o que nós pensamos. Nós podemos estimular o nosso sistema imunológico ou deprimir de acordo com o que nós pensamos que se liga no neuropeptídeo que se liga numa célula física que vai espalhar no corpo inteiro essa mensagem. olha o cara está com raiva o cara está amoroso o cara está grato o cara está magoado está deprimido aquilo ali vai se espalhar no corpo inteiro e o resultado pode ser ruim ou pode ser ruim para o próprio corpo. Então, essa é uma forma holística de você ver você vê o pensamento passa no cérebro se liga as emoções que se liga ao corpo físico. Então, você faz uma união de todos esses corpos através de uma molécula que é o neuropeptídeo. dessa forma você fortalece ou inibe seu sistema imunológico dependendo do amor ou do desamor que você tem. Depois nós vamos falar mais alguns detalhes sobre isso. uma coisa que é bastante interessante é que o neuropeptídeo e a membrana elas se formam simultaneamente na medida que você forma no nosso cérebro esse neuropeptídeo simultaneamente a membrana dos infócitos ela se molda. porque são infinitas infinitos neuropeptídeos formatos neuropeptídeos da mesma forma não poderia ter infinitas fechaduras específicas e isso foi comprovado que no momento em que um é criado o outro é criado também. Isso dentro da física quântica a gente chama de simultaneidade de não localidade onde o que nós poderíamos dentro da nossa da nossa forma parece um milagre um mistério mas na verdade é uma comunicação nova que a gente está começando a entender que existe essa comunicação de informação além do aspecto físico e que isso é simultâneo existem terapias por exemplo que você faz isso à distância onde essa informação é levada de um lado para o outro independente do espaço independente do local onde está de forma simultânea tem uma coisa bastante interessante um detalhe assim que o pensamento ele tem alguns segundos para ele se formar na nossa mente no nosso cérebro como dizem então nós temos aquele período de formação do pensamento o neuropeptídeo só vai ser estimulado só vai ser criado depois que o pensamento termina de ser criado então tem o começo e o final da criação do pensamento depois de alguns instantes é criado o neuropeptídeo então veja bem se você tem uma tendência a ter pensamentos de mágoa você tem aquilo toda hora tem aquele pensamento se você para o pensamento na metade você não estimula o neuropeptídeo o neuropeptídeo não 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 entra no corpo na corrente sanguínea e as memórias a memória das suas células não entra no processo de de vivência das memórias do passado isso faz que se você tiver um controle do que você pensa ou você consegue parar opa estou pensando naquilo vou parar porque eu sei que aquilo vai levar num efeito que não é bom você para porque aquilo ali estimulando aquele sentimento antigo você vai dar força para que ele continue existindo se você para aquele pensamento no meio e evita que aquilo ali crie um neuropeptídeo para daquele do livro daquele pensamento proporcional àquilo você evita que a memória se fortaleça e dessa forma você começa a diminuir a memória daquelas daqueles conceitos daqueles preconceitos daquelas crenças antigas e a gente vai ver isso a importância daqui a pouco como isso é importante e quando você tira esse gatilho da memória você começa a preservar melhor um complexo esse complexo do do pensamento do neuropeptídeo das emoções e do sistema imunológico você preserva isso tendo controle do que você pensa isso tem técnicas de como fazer você fala assim meu Deus como é que esse negócio vai parar de pensar eu vou parar o pensamento na metade como é que eu vou nem sei como é que eu pensei nem quando eu comecei nem quando eu terminei de pensar mas isso é porque a gente nunca parou para pensar nisso existem técnicas de meditação em que você percebe o nascimento do pensamento que o termo do pensamento são técnicas isso aí é uma outra uma outra conversa bom, nós já falamos que é no hipotálogo que é criado um neuropeptídeo ele pega então um neurotransmissor mais um peptídeo joga na hipófise e a hipófise libera para o sangue e daí vai aí o efeito já é desencadeado não tem mais o que segura ali vai ser vai ter o efeito o efeito de todo o processo um dos efeitos inclusive é o vício o vício a gente pode entender da seguinte forma enquanto a pessoa está acostumada a ter uma determinada emoção aquela emoção toda hora toda hora toda hora bombardeia as células do corpo com aquela aqueles aqueles neuropeptídeos que vão promover uma diminuição do sistema do sistema imune baixa baixa imunidade vai criar com o tempo uma série de de doenças né e quando uma célula é muito bombardeada com muita frequência por esses neuropeptídeos ele vai começar a se acostumar com aquilo e ele fica com o tempo ele vai se dividir as células se dividem e as células filhas já vão nascer com com um número maior de receptores para aqueles neuropeptídeos que já está acostumado a ter do medo da angústia da raiva da mágoa não sei o que está acostumado com aquilo só que daí vai limitar quantidade grande de receptores para aquilo vai limitar os receptores para vitamina para os seus minerais para aminoácidos para eliminação de toxinas da própria da própria célula para troca de fluidos de dentro da célula para falar de célula isso há uma anomalia daí com relação a essas células e hoje nós sabemos que o envelhecimento ele se dá por diminuição da quantidade de proteínas e diminuição da quantidade de oxigênio diminuição de tropas como diminuir o número de proteínas as células vão começar a envelhecer mais rápido a pessoa envelhece mais rápido então significa que quanto mais a pessoa se emociona tem emoções ela envelhece mais rápido e o vício significa isso também a pessoa está acostumada com aquele vício daquela emoção e a pessoa fica viciada a ter aqueles conceitos aquelas crenças a crença não tem pessoa naquele tipo de vício não tem como dar não ser assim acabou e vai mesmo bem rápido o que significa uma prisão uma prisão das crenças que a pessoa carrega 10, 20, 30, 40 anos sofrendo 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 a pessoa afinal acaba aquela lista de doenças no final da vida dela tanto aí mesmo como a gente vê como o neuropeptídeus é uma é um exemplo do aspecto holístico nosso como ele interage e se relaciona com tudo está meio avançado aqui porque já são quase 10, 20, já bom o seguinte tem um aspecto muito interessante que é o primado da consciência que o Amit Roswani e o Deepak Chopra criaram esse termo dizendo o seguinte que a nossa a causa de a nossa causa de a causa de todas as coisas acontece da consciência para a mente para as emoções e o aspecto físico que vem daí para os tecidos para os órgãos para as células e por lá então é um aspecto descendente de causa o primado da consciência eles deram esse nome que é um dos conceitos muito fortes na medicina quântica é de que todas as coisas começam na nossa na nossa consciência que é da consciência para baixo e hoje em dia a gente simplesmente acha que não começou da célula o problema foi o átomo que se desvencilou do não sei o que que alterou alterou a célula que alterou a molécula que alterou e foi e o problema é aquilo ali vamos dar um remédio para reparar aquele probleminha e pronto está tudo curado não está curado porque a causa vem de cima o problema não é ali embaixo embaixo entre asma e daí assim o nosso corpo poderia ser até chamada de incompleto porque tendo uma outra forma de pensar que assim você você tem nós temos um corpo perfeito só que como é que nós ficamos doentes nós ficamos doentes porque nós precisamos de experiência e nós nos damos bem com certas experiências aquela experiência que fez mal entre aspas porque eu me comportei mal por que eu me comportei mal porque eu não sei e por que eu não sei eu estou precisando daquela experiência para eu crescer então como como eu lido com esse acontecimento com uma realidade na minha frente depende de como eu penso de como eu sinto se eu tiver pensamentos com amor eu vou conseguir me comunicar ter um acesso livre com a minha própria consciência e ela vai me dar todas as dicas de como ser e de como me de como agir em conformidade com com o meu eu com o meu ser como um todo para que o final daquela daquela experiência seja uma coisa boa e que eu continue a minha vida de uma forma em equilíbrio se eu não escuto a minha consciência o que vai acontecer eu bloqueio entro nos aspectos das minhas crenças e aí começa a desencadear todo aquele processo repetidos emoções e efeitos catastróficos e não a nossa consciência ela tem o acesso a todas as múltiplas possibilidades que ainda não se tornou realidade mas depende da minha escolha o quanto eu escolho as minhas múltiplas possibilidades eu posso dar as ordens no meu mundo para que aquela realidade aconteça só que uma realidade dentro das múltiplas possibilidades que eu posso escolher de bem para mim de bem o próximo se eu não tenho acesso se eu não quero ver ou se eu mantenho a minha visão dentro das minhas crenças eu vou bloquear esse processo e eu vou continuar as crenças 10, 20, 30, 40, 50 até criar aquela série de doenças bastante né essa é a nossa ideia a visão a visão holística é baseada de você olhar para a sua consciência no meu lugar para a sua sombra para os aspectos que você não consegue ditar que você não consegue vencer e a ideia é essa mas assim o conflito com relação a alguma coisa que tem a nossa frente também é benéfico porque através daquilo que eu vou aprender você pode lutar o tempo todo em harmonia conseguindo fazer toda essa ligação com os aspectos superiores mas achar conflitos toda hora você pode ter um conflito e aquilo ali vai te fazendo crescer para para pensar mas você sempre tem a opção faz uma escolha daí bom vamos falar um pouco agora da prática como que a gente vai fazer em tudo isso fazer prática qual é a prática que eu vou ter quais as terapias que eu posso que me possibilitam atuar com relação a isso nós temos as três fases três fases de desenvolvimento da tecnologia nos últimos três sérios no século XIX houve um desenvolvimento da indústria química no século XX um desenvolvimento da indústria de equipamentos relacionados a energia elétrica e tal e desenvolvimento de todos esses equipamentos e lá que estão no século XXI esse século que a gente está entrando é o desenvolvimento da informação hoje nós gastamos em uma parte do nosso dia pelo menos duas horas em média que se tem o dia por aí duas horas a gente gasta na internet por dia de uma forma ou de outra a gente usa a internet duas horas e meia que é para ver como o nosso aspecto da informação hoje o empresário começa todas as nossas coisas hoje tem tem todas as nossas coisas hoje tem tem relação eu estava vendo esse tinha alguma pergunta tem relação com o aspecto da da informação nosso carro tem um computador com informações computador de bordo nosso celular nossos computadores até a geladeira tem até o micro-ondas até a nossa máquina de lavar roupa tudo tem um software tudo tem um componente de informação para que aquilo aconteça para que aquilo funcione e nós usamos isso tudo diariamente todos os dias e hoje sem essas informações nós viveríamos como o século passado é só tirar as informações e a gente já volta para porque esse século é o século da informação só que assim essa informação ela é ela é ela é ela é linkada muito no processo lucrativo aquilo que não dá lucro eles não não utilizam o processo de informação então tudo isso a gente que a gente está falando são coisas que dá lucro para a empresa para a indústria os remédios eles não utilizam por quê? porque se você coloca a informação no remédio a indústria farmacêutica da empresa e a indústria farmacêutica é a terceira maior indústria do mundo depois do narcotráfico depois da da bélica é a indústria farmacêutica eles não vão perder esse avocato e eles vão contra qualquer coisa que diga aquilo como opção deles como opção a eles por isso que houve aquela matança no século passado de todo mundo aqui de medicinas alternativas e agora eu fiquei sabendo que no passado já começou a me pegar no pesado de novo a minha parte holística parte alternativa dizendo até que tem que colocar olha o remédio homeopático não tem efeito nenhum isso tem que ser colocado na rua estão obrigando isso nos Estados Unidos e nos países porque eles estão eles deixaram de vender 4 bilhões de dólares no ano passado nos Estados Unidos porque o pessoal preferiu a homeopatia então eles não querem tirar essa homeopatia porque eles vendem dessa forma a homeopatia mas assim a medicina quântica tem as terapias quânticas tem bastante opções a gente pode eu gostaria até de dividir em duas formas para a gente entender as terapias quânticas a terapia energética e a terapia informacional a terapia energética é aquela onde a energia carrega uma informação a terapia informacional é aquela que repassa a informação direta qual é a diferença a energia carrega a informação porque a informação cria a informação vai dar a qualidade da energia a informação é o código e a partir daquele código é o número daquele número vai se formar uma energia e aquela energia vai levar para o corpo uma mensagem que tem que ser tem que agir daquela forma assim e sensato a informação já diz para o corpo haja assim e sensato o que é energético a homeopatia é energética que é dentro daquela da água que funciona como um carreador que é uma memória de uma determinada frequência e energia ela vai levar para o corpo passar repassar diretamente para o corpo aquilo que o corpo está precisando a acupuntura energética dentro dos meridianos dos pontos há um círculo há um circuito de energia onde as agulhas ou pode ser no shiatsu ou pode ser no doin aplicando diretamente naqueles pontos específicos você vai equilibrar a energia da pessoa naquilo que está desequilibrado tem a Ayurveda massagem Ayurvédica e assim por diante uma série de outras coisas temos inclusive as essências vibracionais como se a gente fala em essências vibracionais nós estamos falando que está carreando uma vibração eletromagnética que é uma energia que vai fazer um efeito direto no corpo da pessoa naquilo que a pessoa está precisando da mesma forma nós podemos fazer uma essência informacional onde você não está carreando elementos eletromagnéticos e nem energia mas você está impregnando o remédio com uma informação e aquela informação é passada diretamente então nós temos a essência vibracional e nós temos uma essência informacional e nós podemos fazer a junção dos dois informacional com vibracional e o carro para a pessoa quais outras terapias informacionais que nós podemos ter informacional são aquelas terapias que você pode inclusive aplicar elas sem a presença física você pode fazer sem a localidade não localidade não localidade com simultaneidade você faz naquele momento e naquele momento a pessoa já está recebendo isso pode ser feito pelo reiki pode ser feito pelas ruas reconectivas várias terapias onde você faz assistência oração é uma terapia informacional e aparelhos informacionais de terapia que existem em vários mercados e em vários países já tem sido bastante usados e que eu trabalho com um chamado corre você coloca você pode emitir essa informação para a pessoa onde ela estiver ou você pode impregnar até determinados medicações ou qualquer coisa fazer uma avaliação do que a pessoa precisa daquilo que serve para aquela situação para aquele momento que ela está vivendo uma coisa bastante interessante que eu queria colocar para vocês é o seguinte nós temos no nosso corpo centros de energia que são que já foram medidos isso aí nada disso é empírico tudo isso daí que eu estou falando já foi já é já tem estudos e comprovações tem lista de coisas de comprovar isso tudo nada é assim quando o pessoal fala isso não é nada científico então é científico nós temos então esses centros de energia que são que são relacionados que são relacionados a cada glândula do nosso corpo que são que são vórtices de energia que os indianos chamam de chakra esses vórtices eles eles permeiam todas as nossas todas essas nossas essas nossas energias que é a energia física energética mental emocional ele permeia tudo isso e faz as trocas dessa energia faz o equilíbrio desses poderíamos chamar de corpos ou energias e tal e aí é ali que faz o equilíbrio do nosso corpo nós recebemos energias externas emitimos energias na base desse chakra nós temos uma placa uma placa energética ali uma matriz uma matriz energética onde que temos os modelos de como funciona o nosso corpo com o tempo a que esse modelo essa placa ela perde a memória de tantas energias emocionais que nós acumulamos durante nossa vida e essa essa placa dos moldes do nosso corpo de como funciona o nosso corpo ela é ela é de tanto ser bombardeada essa essa memória ela se enriquece e o corpo perde a capacidade de ter aquela memória para ter o equilíbrio do corpo ou a memória do corpo hoje nós temos então a condição através dessas medicações que são informacionais ou energéticas de revitalizar essa memória de limpar esses aspectos danosos que desequilibram o nosso corpo que podem ser ou através dessa medicina da energética ou informacionais a energética ela vai levar a energia na vibração específica daquele chacra na vibração específica daquilo que a pessoa precisa por identificação energética ela vai lá naquele ponto e começa a fazer o trabalho dela existe por exemplo uma meiotatia chamada FAO onde contempla cada um desses sete centros de energia cada medicamento é para um nível vibracional de cada chaco ele faz o equilíbrio de todos os chacos a linha e faz todo o equilíbrio do chaco e recupera essa bloca da mesma forma outros remédios homeopáticos também fazem da mesma forma a população faz da mesma forma as essências vibracionales fazem e da mesma forma os aparelhos informacionais os tratamentos informacionais também ajudam a recuperar essa memória fazendo com que o próprio corpo se se cure porque o próprio corpo que vai curar se cura ninguém cura nada você só vai dar as ferramentas para o corpo aproveitar aquilo assimilar o que ele precisa e ele mesmo vai fazer o seu troco e eu acho assim é bem bacana eu acho que já vamos começar a responder algumas coisas algumas perguntas a gente está chegando tem bastante perguntas vamos para dar uma fechada sinta o seguinte nós temos condição de fazer tratamentos de todo tipo de doença todo tipo de doença mesmo as mais graves pode ser um câncer pode ser doença autoimune pode ser o que for uma doença psiquiátrica o que for na verdade aquilo ali é um bombardeio da emoção 90% das doenças é bombardeio emocional com alteração física das estruturas físicas e da memória da memória da da memória das células do corpo que se perde dele o único problema é se dá tempo realmente de recuperar antes que a pessoa se tiver uma doença grave que a pessoa viveu muitas vezes dá pessoas que se mantêm ou negor ou sara e aquela ou outra coisa eu tenho várias experiências dessas então assim que trata trata que cura cura primeira coisa vai dar tempo porque a pessoa viveu 40, 50 anos daquele jeito vai ter que se curar em um mês escuta tem 40, 50 anos de bombardeio se vai resolver isso em um mês às vezes não dá tempo segunda coisa não existem milagres a pessoa pode tomar a medicação e se tratar e tentar melhorar e se curar só que ela não vai estar curada se ela não leva gargada as suas crenças se ela não largar os seus conceitos se ela não começar a pensar de uma forma diferente se ela não começar a sentir de uma forma diferente ela pode ter erros pode só que ela pode se recuperar daquilo ela pode dar a volta por cima ela pode falar agora chega ela pode falar olha agora dar uma mudada nisso e se ela fizer as suas mudanças essa medicina pode ajudar e tratar se não se ela falar não vou mudar eu vou ficar assim não tem nada que resolva se ela dar uma melhorada ela vai lá vai voltar os pensamentos vão continuar os sentimentos vão continuar bombardeando bom gente eu acho que a minha mensagem era essa já deu vou fazer uma hora não sei quanto deu aqui tipo não sou retrasadinho mas tem umas perguntas que eu vou responder aqui tem um comentário aqui da Miriam concordo também que a enfermidade vem como expressão da nossa alimentação em perceber a linguagem orgânica e com certeza nos proporciona a experiência excelência plena sem tal é bem isso é o que nós precisamos da nossa experiência deve ser que em um primeiro momento você descorrega diventa aprendi não faço mais acabou a próxima etapa é nossa pergunta pode se considerar o proteincola como uma terapia inforcionou o proteincola é um colágeno na verdade é um alimento ele vai ajudar ele vai ajudar ele é uma das das bases de terapia a alimentação é uma das bases se vai se vai se vai dar o aspecto energético ou terapia energético ou terapia informacional você tem que dar a alimentação adequada também se continua com o alimento errado mas o proteincola é uma alimenta vibracional não tem vibração nenhuma eu tenho um colágeno só outra pergunta da Susan é o nome do aparelho de terapia informacional nós temos vários aparelhos de terapia informacional e eu trabalho com o último core energéticos tem o Pantec e tem vários na Europa tem uma quantidade enorme de aparelhos que estão sendo usados e todos eles todos eles dentro das bases quânticas de avaliação de diagnóstico de terapias cada um vai variando da forma com que a borda nos fazem a parte só informacional outros fazem o informacional e a vibração no junto e a gente temos ainda mais alguns minutinhos ainda dá tempo de responder umas 10 minutos de pergunta se não precisar fazer o não deixa eu saber se tem alguma coisa que a gente não a gente passou aí a gente Muito bem. Eu percebi assim que, lógico, eu fiz esse curso. Outra perguntinha, isso só para mim. Quando eu fiz essa aula, eu percebi o quanto que tem de matéria em relação a dar, e que cada uma dessas coisas que nós abordamos poderia se transformar em uma aula de tantos detalhes. Aqui no webinário não dá para trazer gráficos, não dá para trazer figuras, não dá para dizer, explanar de uma forma que, em um aspecto mais visual, mas a quantidade de conteúdo quântico é muito grande. A quantidade de livros que tem é uma coisa muito grande, apesar de no Google, por exemplo, se achar pouca coisa. Você tem que vascular muito, tem que procurar muito, tem muita coisa que não tem muito a ver. Mas o conteúdo é muito grande. Eu acho que quem está nessa linha de pesquisa, de conhecimento quântico, tem muita, uma vastidão muito grande. Eu acho que vale a pena se aprofundar, ler bastante, porque tem muita coisa, tem muita coisa. Eu tenho uma pergunta aqui. Uma pessoa que está aplicando o reiki, se ela estiver em uma energia ruim por problemas pessoais dela, pode interferir negativamente no paciente? Está isso aqui só. Sim, se a pessoa tiver um processo que não está bem, eu acho que a pessoa não deve fazer nem reiki nem coisa nenhuma, se você quer ajudar ela. Porque você passa, essa energia você passa mesmo sem estar fazendo reiki. Com reiki ou sem reiki, você passa a energia da mesma forma. Então, pelas mãos, quando você faz o reiki e utiliza as mãos para fazer o reiki, você está, o reiki passa, entra pela cabeça, passa pelo coração e depois vai para as mãos. Esse fluxo de energia, não que vá carregar a tua energia ruim, mas você, a sua proximidade com a pessoa, já está transmitindo algumas coisas que já estão passando para ela. Independente do que você está fazendo reiki ou não. Uma pessoa pode até se sentir mal, você não estando bem. Mas, porque ela é deitada, ela está aberta para receber aquela energia. E você está aberta para transmitir a energia. Mas não é a energia do reiki que está passando, que está sendo ruim. É a proximidade da sua energia, a sua energia que está fazendo. E, realmente, se você não estiver bem, eu acho que não, ainda deve aprender, seja lá o que for. Diz assim que, no mundo pode, 70% da eficiência do nosso tratamento, 70% depende do seu relacionamento com a pessoa. Depende do quanto a pessoa acredita em você, depende do quanto a pessoa acredita no tratamento, depende da empatia e do link que se cria com a pessoa direta. Esse fluxo de energia que cria no momento da consulta, no momento do tratamento, da terapia e tal, é o primeiro dia. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. seja lá qual o tipo de terapia, seja lá o que você estiver fazendo. Se você não estiver bem, tenta proteger o paciente, tenta proteger o paciente. Porque isso, você realmente está pensando no paciente. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu gostei muito de fazer esse seminário, espero que tenha sido de utilidade para vocês. É ruim, gente, dar aula sem estar vendo a carinha das pessoas, porque eu entendo que tiver que assim, que daí você vai, eu vou por aqui, eu vou por ali, eu não sei para que lado que realmente a pessoa tem interessado, você, andando longe assim, eu não sei como é que está. mas a proposta que me foi pedida, a proposta que eu tinha de passar de conteúdo para vocês era isso. Agradeço pela oportunidade. Agradeço pela oportunidade de poder participar com vocês. Muito obrigado.